Apenas um mês de relacionamento e Igor recebeu a grande notícia, seria pai. A mãe da criança que hoje tem dois meses é uma ex-colega de escola. Eles se conhecem há quatro anos, mas há menos de um decidiram dar um passo a mais nessa amizade. No tempo da amizade a gente nunca teve nada. Depois de uns três, quatro anos a gente resolveu envolver. Aí ficamos dois meses juntos, aí ele gravador. E o mais interessante dessa história é que até o Natal o Igor não tinha essa dúvida. Até o final do ano passado ele tinha certeza que era pai da criança. Agora, por que que surgiu aí essa desconfiança depois de tanto tempo aí? Foi por causa de uma brincadeira no Natal que ela fez comigo. Aí nós estávamos lá conversando, ela pegou e virou para mim e falou assim que a minha não parecia nada comigo. Não é uma brincadeira. Ela foi com a boca, estranha, não parecia. Já era pequeno, aí eu peguei e o amigo meu que estava lá e falou assim, não, então ela fazia DNA. A mãe do bebê tem 17 anos. Apesar de não gravar a entrevista, ela garante que não tem a menor possibilidade da menina não ser filha de Igor. Ele já está em outro relacionamento e vai ser pai pela segunda vez, mas não abre mão de visitar a primeira filha. Você tem contato, você visita, como que é hoje a sua relação com a NENEM? Todos os dias, eu saio do serviço, eu passo lá e vou embora para minha casa. Se eu falar para o meu patrão, não, eu vou ali, não, eu vou lá na casa, eu venho a ela. Igor quer muito que o exame dê positivo. Eu quero que seja. Se derreste todo, então. É isso aí. É isso aí, mano.